Assunto Neto, o se vice-presidente do Parlamento Nacional, Maria Anzalina Sarmento, base jornalista Cira, e em residência Terçanei, deputada do CPLP, afirma, bem-heira, forma, governo, com posição, mesa, mostem que troca roto, inclui presidente do Parlamento, mostem que ele foi, também presidente atual, Raul Nuires Jesus Amaral, retém apoia, mosto, o CPLP. Mas agora a conjuntura foi, não é bem mais, o Partido Lima, uma forma, coligação, claro que tem que ir adunirmos mudanças para a mesa. Também, presidente do Parlamento, agora, turia, Parlamento, o presidente do Parlamento, não é mais voto, não se retém voto no CPLP, vice-presidente, não é mais, eleição que está quieta, presidente de Anquita, vice-presidente, não é mais, eleição que está quieta. Então, voto, xida, bnb, foba, presidente, não é mais, mas voto no CPLP. Agora, estamos com a conjuntura foi, precisa ir, já falei, eleição para a mesa foi, e a Rússia, conjuntura foi, não é, mas, agora, governou foi. Agora, não é, ela precisa, a torre, exigna a, mas, bem, há tempo, quando mesa, deputado, sira, proponente, propõe mesa foi, com postura política foi, compostos e coligação, ser, não é, ele apresenta candidato, e o Partido Político, Serselos, mas, em direito, apresenta candidato. Regimento para o Parlamento Nacional, nem, foda-la, nato, lá hoje, partido, não é, maioria, Macabele, apresenta, mas, Partido Serselos, bem, a lei é muito, apresenta ser, não é, candidato, e da mesa do Parlamento, pois, votação, não é, terraria. Entretanto, com posição mesa do Parlamento, da Unimacanê, são, presidente, Arão Núedas Jesus Samaral, o Cibancada, Senerte, vice-premira, Maria Angelina, o Cibancada, PLP, no Luís Roberto, o Cibancada, conto, no dar vice, segundo, além de, secretaria mesa, Maria Teresinha Viegas, o Cibancada, no vice-premira, Isabel Semenes, o Cibancada, UDT, para a frente mudança, no resino a freitas, o Cibancada, PLP, Fátima Pereira, Elugaio, de Amém.